O Samba é um gênero de música e de dança que advém dos ex-escravos. E fundaram a primeira escola de samba, Deixa Falar, justamente para o povo não confundir o samba com outros ritmos musicais. Quer saber o que eles estavam tocando? Toca aí um pouquinho, editor. Gente, nos anos 30, a galera adorou o samba. Com o sistema elétrico de gravação, tudo começou a ficar mais fácil. Então a galera começou a gravar várias outras músicas. Teve um boom nessa questão de gravação, teve um boom na questão do samba. Todo mundo começou a cantar até. Dá uma olhadinha no que estava sendo tocado naquele período. Aí, já nos anos 40, foi a vez do samba carnavalesco. É isso mesmo. Os intérpretes, eles queriam gravar de um lado do disco um samba e do outro, do lado do disco, uma marchinha de carnaval. E tudo isso, gente, dentro da comunidade, dentro das escolas de samba. O que é mais louco, né? Então, eu vou colocar pra vocês um trechinho e vocês avalem aí, se vocês gostam ou não, desse carnaval. Valeu? Bom, já nos anos 50, é a vez do samba canção, né? Bom, tem gente que acha que o sofrimento nasceu com Marília Mendonça, né? Você vai ficar mais do Luciano. Não, o sofrimento nasceu muito antes disso. A sofrência, aquela famosa sofrência, nasceu no samba, é isso mesmo. A gente tem aí relatos, a gente vai colocar pra vocês um trechinho, que vocês vão ver aquelas músicas que eles lançavam, né? Aquele sambinha, bem agarradinho, bem engoladinho, falando dos amores partidos. Dá uma olhadinha e vê se não é sofrência isso daí. Bom, já nos anos 60, o samba teve que se reinventar, é isso mesmo. Com a ajuda de alguns sambistas, né? Foi fundado o Zicartola, que era um restaurante de sambistas. A galera ia pra poder escutar aquele samba gostoso, né? Mas eles não deixaram o samba morrer por causa disso. E nos anos 60, esse samba estava se reinventando, né? Escutem algumas publicações dos anos 60, acho que vocês vão gostar. Bom, aí nos anos 70, a coisa começou a caminhar, começou a andar de uma forma inesperada, e um grande cara, o Cartola, depois vocês procuram um pouquinho mais sobre ele. Ele era um cara que escrevia muita música legal. Inclusive, ele escrevia uma música muito boa nos anos 70, dedicada à sua amada, Dona Zica. É isso mesmo. Dá uma olhadinha nessa música e vê se vocês não acham que ele estava bem apaixonado por ela. Então ouve com carinho essa música. Valeu? Nos anos 80, a gente tem o surgimento do pagode, é isso mesmo. O pagode, aquele pagodinho gostoso, ele vem hoje na hora do samba ali, com acrescentos de alguns instrumentos, banjo, bandolim, né? Então, ele foi tipo um primo do samba, né? Vamos dizer assim, um pagode é um primo do samba. Mas o samba não perdeu sua estrutura, não. Tem ele pra gente colocar pra eles? Então tá. Com ele, doutor, vamos ver como é que era esse pagodinho samba dos anos 80. Nós temos, nos anos 90, nos anos 2000, novos sambistas revelados. A galera lá do cacique de Ramos. Quer ver? Você vai saber de quem eu tô falando. Martinho da Vila, Zeca Pagodinho. Esses caras, eles são de Ramos e são revelações dos anos 90 e dos anos 2000, certo? Esses caras, eles vêm ressignificando o samba, trazendo uma música nova, uma música diferente, muito mais harmonizada, muito mais produzida. Esses caras fizeram muito sucesso porque eles rodaram o Brasil inteiro em tocando. Isso é muito bacana de ver. Outros grupos também surgiram, claro, só pra contrariar, grupo molejo, raça negra. Então, galera, dá uma pesquisada, procura um pouquinho mais sobre a história do samba e nunca se esqueça, o samba é um ritmo brasileiro de dança e de música. Valeu? Vou deixar algumas musiquinhas aí e eu espero que vocês curtam. Até mais, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau!